Escape do policial. Vamos ter que escapar desse policial por uma hora. E pra participar desse vídeo temos Franzinha. E aí, galera, beleza? Marcele. Oi. E mais... Meu Deus do céu. O cara, galera, vai vir na voz. Seguinte, o lugar aqui é bem grande. Mas vai ser muito difícil escapar dele, tá? Só que quem conseguir escapar durante uma hora vai ganhar dois mil reais. Eu tô falando baixo pra dar é o clima de... É bom vocês correm. Aqui tá ok, tudo certo aí? Pode começar? Vamos. Bora. Cronômetro, então. Volendo! Porta, 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 porta. Pode ir, pode ir. Vazamos. Vambora, gente. A gente vai junto? Não, não, não. Vai cada um pro lado. Não, eu acho melhor a gente... Não, vai cada lado. Senão vai ficar muito fácil dele pegar. Pelo menos um de mais tem que ganhar. Eu vou subir, eu vou subir. Tá, eu vou descer. Eu vou descer. Ai, você jogou uma planca na minha cama. Vai, vai, vai. Isso. Gente. Gente. Aqui é bom, mas toma cuidado. Nossa, aqui tá muito liso, mano. Não podemos fazer muito barulho também, senão não vai ver. Vai ouvir, né? Ouvi. Olha esse lugar. É sinistro aqui, mano. Gente, a casa das pessoas aqui. Aqui tem um lugar, eu acho. Gente, eu não sei onde eu vou. Me esconder. Tem pouco lugar pra se esconder aqui. Vou ficar aqui. Ó, tomara que ele não me ache. Acabou a descida. Vai. Eu vou pra esquerda. Você vai pra esquerda? Pra esquerda. Fechou, mano. Vamos se dividir agora então e... É isso, cada um... Fechou isso. Falou. É nóis. Fui. Ele saiu da casa. A minha estratégica funcionou. O espaço é muito grande. É óbvio que ninguém ia se esconder dentro do bordo. É óbvio que ninguém ia se esconder dentro do bordo. Gente, ele tá vindo. Ele tá vindo, eu não sei que só. Vou ficar quietinho aqui. Ele vai me ver. Pra ele me pegar, ele tem que relar em mim. Eu vou tentar correr dele. Cidado. Ai, meu Deus. Eu acho que ele me ouviu. Ai, ai, ai. Eu acho que ele me viu. Gente, e agora o que eu faço? Nossa, aqui tem uma mata. Eu tô quase entrando dentro dessa mata, certo? Mas eu vou ali na frente só pra olhar. Ver se não encontro mais nada. Senão vai ser isso mesmo. O limite pra se esconder é até a praia. Né? E é perigoso ele ir até lá. Lá é o limite. Ó, perco, ó. Ó, tá escorribando. Parece que a Marcele foi o beca. Por enquanto eu vou ficar aqui. Aqui tem bastante barreira, então não dá pra ver de longe. Só que meu cabelo é azul pra ajudar. Gente, eu tô numa mata fechada. E tipo, dá pra ver, ó. Ali a rua. Então a hora que ele descer eu vou conseguir ver. Meu Deus. Eu vi ele passando por nada. Eu acho que ele tá indo atrás do Maico. Aqui é o lugar máximo que eu posso chegar. Vou ficar atrás dessa árvore aqui por enquanto. Gente do céu. Eu tô com fome. Tô com vontade de um banheiro. Só que eu não consigo ir aqui. Porque já passou se eu sair e eles chegam aí. Gente, olha lá. Ele tá se aproximando. Ele tá chegando aqui, ó. Gente, eu tô chegando muito perto. Eu vou sair correndo aqui. Nossa, eu tô no meio de um monte de mato. Chegou. Bora. Eu vi ele passando duas vezes de bem longe. Eu sei por onde ele vem, né? Ele não sabe onde eu tô. Tem essas pedras aqui. Mas tá muito sol. E eu não sei se eu aguento ficar aqui muito tempo, entendeu? Mas aqui é um bom lugar, atrás dessa pedra. Só que tá cheio de... Não sei onde eu sou mais. Esse é um esconde-esconde difícil, viu? Eu acho que eu já tô aqui há uns 40 minutos. Só que eu não tô aguentando mais. Só tá muito quente. Acho melhor eu procurar outro lugar pra eu... Ficar. Caraca, tá difícil. Eu acho que eu vi o câmera apontando ali. O pessoal da equipe, né? Eu vim pra esse mato aqui. É isso mesmo. Estão vendo? Não tem pra onde eu fugi. Eu vou ver se eu consigo segurar aqui. O máximo que eu consigo vir é até aqui. Ai, que que eu faço? Ah, mano. Foi por... Ah, eu tive que trocar de lugar um monte de vez. Perdi. Tá bom, já sei. Tá bom. Nós perdeu? Nós perdeu. Mano, foi por pouco. Eu me escondi numa trilha, no meio do bambu. Mano, eu... Eu fui pular de errado, porque não tinha onde se esconder lá. Então, quase aconteceu a mesma coisa comigo. Tipo, eu fui pra praia, na praia muito aberta. Tipo, eu achei pedra, só que tava com o sol. Eu tava procurando um lugar, ele apontou na esquina. Nossa, você teve que trocar de lugar. Ele foi rapidinho, né? Ele foi, mano. Depois a gente pede um presente pra fazer. Se ela ganhar, né? Tomara que ela ganhe. Alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar, né? Gente, minha perna tá doendo. Estou chegando aqui um pouco. Ai, tomara que ele não off you. São você. Isso. Por quê? Perdeu! Perdeu! Ninguém ganhou. Ninguém ganhou o prêmio! Não! Tava tão escondidinha! Mas eu ouvi um barulho! Sério, o que você fez? Eu fui esticar a perna, porque tava doendo. Ouviu um barulho de uma garganta. Nossa, e faltava muito, pô! Faltava pouquinho. Mas fazer o quê? Nem um presentinho, vamos ganhar! Nem um lembrancinho! Por isso ela mandou bem.